Olha só o perigo de usar fone de ouvido conectado ao smartphone enquanto ele está sendo recarregado Ou até mesmo usar esses fones de ouvido vagabundos conectados ao PC Ou até mesmo enquanto o smartphone está conectado via cabo USB no computador fazer ligações com a cola no ouvido É muito perigo, então esse assunto é muito interessante, vou falar algumas coisas para vocês aqui Então fique esperto parceiro E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui para passar uma informação de utilidade pública para vocês, meus seguidores Eu quero bem de vocês, então é por isso que eu estou passando essa informação Até compartilha esse vídeo aí, eu passo a informação, não precisa compartilhar o vídeo não Não precisa compartilhar, só compartilha a informação que eu vou passar aqui Mas se vocês quiserem compartilhar o vídeo, compartilha Então olha só o perigo de usar esses acessórios vagabundos, pessoal Esse negócio de usar fone de ouvido, especialmente fone de ouvido Além de ser vagabundo, ainda usar conectado ao smartphone enquanto ele está sendo recarregado Isso é um perigo, pessoal Porque saiu uma notícia recentemente, até publiquei no meu blog, no meu site Não sei se vocês acompanham, meu smartphone.com Onde um menino de 16 anos, lá da Malásia Foi eletrocutado enquanto ele estava nessa situação, né? O fone de ouvido, ele estava usando um fone de ouvido vagabundo E o smartphone, enquanto isso, o smartphone estava sendo recarregado E ele, de repente, ele recebeu uma carga, meu irmão Que o menino morreu na hora, pela notícia, né? De acordo com a notícia Eu vou deixar o link completo da notícia aqui na descrição do vídeo Que a carga foi tão forte, foi tudo tão rápido Que o menino não conseguiu nem chamar, pedir socorro Então, meu irmão, tem que ficar esperto Olha só essa imagem aí A imagem é meio feia, mas eu tenho que passar pra vocês Pra vocês se conscientizarem sobre esse assunto, ok? Então, por experiência própria Evite de usar esses fones de ouvido que são vendidos no camelódromo Que geralmente são réplicas São acessórios que não tem nenhum tipo de certificação Nunca passou por um órgão regulamentador, né? Porque você sabe bem como é que eles existem smartphones réplicas, né? Não valem nada Então, se um produto não passa por um órgão... Tá difícil de sair aqui, viu? Esses órgãos... Esses órgãos regulamentadores Mano, se saia, parceiro Compre aqueles produtos da China É da Xiaomi É barato? É, mas vale muito a pena Porque eles são certificados São produtos originais, oficiais E mesmo sendo barato Vendendo na China São certificados Não compre esses dos camelódromo, não Porque é barril, parceiro O bicho pega Fique esperto Então, por experiência própria Eu me lembro que uma vez Tem muito tempo Isso tem muitos anos Inclusive Eu tava usando o smartphone conectado ao computador É um PC, né? Desktop Conectado via cabo USB E de repente eu precisei fazer uma ligação Fiz uma ligação Eu senti um choquezinho na orelha Tá ligado? Só que foi uma coisa bem fraca Que eu tirei logo E eu percebi que era o cabo ali conectado ao computador Então essas coisas aí É meio complicadas Especialmente quando você utiliza cabo Que não é original Não veio original no pacote de compra do aparelho Evite fazer isso, pessoal A mesma coisa Volto a falar Fone de ouvido também não deve ser conectado E nem mesmo no smartphone Enquanto ele está sendo recarregado Tampouco Quando ele está Quando você utiliza isso Esse mesmo fone Sem certificação No computador Também é muito arriscado Você utilizar um fone de ouvido Sem certificação No computador Porque está tudo ali Conectado E é muito perigoso Então pessoal Só queria passar essa informação aqui para vocês Sobre esse fato que aconteceu recentemente Me alertou Eu falei Não, eu posso fazer um vídeo sobre isso Porque é importante passar Essas informações para vocês E Eu realmente Gosto de passar essas informações Porque a maioria dos canais hoje Só está querendo fazer unboxing 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 Não fala nada De forma geral Sobre os smartphones Mas só quer fazer unboxing Aquela coisa de comprar produto importado E os canais geralmente estão focados nisso Então eu quero fugir um pouco disso também E passar uma informação mais ampla para vocês Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima